E aí galera tudo bom? E aí galera tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o nosso belíssimo primeiro beijo. Nosso maravilhoso primeiro beijo. O primeiro beijo começou naquele dia que a gente se conheceu, né amor? Não, não no dia que a gente se conheceu, mas no dia que a gente se viu pela primeira vez. Eu não queria beijar, né? Tipo, ah, eu tô conhecendo ele agora, mas ele insistiu, insistiu, ou melhor, roubou, né amor? É, né, tem que roubar, né? O belíssimo. Nesse dia que a gente se conheceu, a gente ficou tipo meio com vergonha um do outro, como a gente se viu. Um mais tímido que o outro. Um mais com vergonha que o outro. Foi mais ou menos assim. Oi? Oi. Tudo bom? Eu também, e você? Eu também. Quando tá sentindo teu dia? Normal. O meu também. Então, né, logo após essa timidez toda, né, a gente tava com mais dois amigos, aí a gente marcou pra ir num rio, né amor, aqui perto da casa dele, né, que agora eu tô morando aqui Chegando lá nesse rio, a gente tipo encontrou um pé de cajú, né amor? Um cajueiro, na verdade. A gente subiu e ficou só nós dois, conversando. Tipo assim, né, na verdade a amor me chamou pra sair, tipo, pra... Pra ir comigo lá, né. É, pra já ter mais... Entendeu? Aquele negócio que hoje em dia se chama de ficar. Não é. Não é? Mais ou menos assim. E aí? Tem um negócio pra contar pra tu? Pode falar, eu também tenho uma coisa pra falar. Então conta tu primeiro. Não, é melhor você primeiro. Você. Por favor. Ô, Pia, conta tu primeiro. Não, conta primeiro. Vamos fazer assim, ó. Quem perdeu no pau, vem pra contar, tá? Tá. Eu sou o pá. Vim. Deixa ele me virar. Rá, perdeu. Eu fui pá, eu fui pá, eu tenho que contar. Não, mas você conta primeiro, por favor. Já que você insiste, eu vou contar. Já? Se prepara, tá? Eu tô gostando nem tudo. Eu tô mesmo gostando de tudo. E agora? Não sei. Então, depois desse desastre de vergonha... Pode crer. Aí que começou a rolar o clima pra aquele beijo. Mas não foi beijão. É, né, mas antes disso... A gente ainda conversou muito. A gente começou a convencer um ao outro. Começamos a se conhecer melhor um pouquinho. Começamos a escutar música. Começou o interrogatório, né? É, perguntar. Ah, quem já ficou? Ah, não sei quantos anos. Ah, faz dois meses que não fica ninguém. Então, é bom. Mais ou menos assim. Depois disso que veio o primeiro beijo. Roubado. Não foi um beijão? Não foi aquele... Estrupo de língua? Não, né gente? Até porque a gente, tipo, como eu já falei, a gente tava só se conhecendo. Só se conhecendo. Mas a gente também se conheceu as bocas. As bocas também queriam se conhecer. Entendeu? Mais ou menos assim, não? É. Não, por favor. Tá muito cedo. Viste lá. Você fez isso. Eu não acredito que você fez isso. Gostou. Eu sei que eu gostei, mas não era pra ter beijado. Viste só o que eu vou dizer pra você. Promete. Promete. Ai meu Deus, eu vou ficar de perigo junto. Essa foi boa. O primeiro beijo nem sempre é aquela melhor coisa, né? É gente, porque tem aquilo. Tem a vergonha entre ambos. Isso também depende de cada pessoa. Eu sempre fui muito tímida, né amor? Eu vim me perder com... Me perder tipo assim... Perdei a vergonha com muito tempo. Muito tempo mesmo. Foi... O que eu cheguei um pouco vergonhoso. Aí foi isso. Foi meio assim. Quer dizer, não foi tão maravilhoso o primeiro beijo de gente, mas... Tiveram beijos melhores. Sim, não foi... Deixa eu te corrigir aqui rapidinho. Não foi o melhor maravilhoso, mas foi marcante. É, foi marcante. Até hoje a gente lembra como foi os detalhes. Sempre o primeiro beijo... Tipo, esse aqui foi o primeiro beijo não. Que mentira! O vídeo de hoje foi sobre isso. Sobre o nosso primeiro beijo. É, a gente fez exatamente como ficou, como foi, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente não, tipo, não inventou nada. Foi tudo como foi mesmo. Siga a gente no Facebook. No Instagram. No Twitter. Estão tudo aqui embaixo na descrição. Nossas redes sociais, tá bom? E para você que não conhece o meu canal, né? Vou botar o link aqui na minha cara. Tá vendo aí? O link na cara dela. Certo? Certo. Então, obrigado. Curta, compartilha, se inscreve, nos acompanhe sempre, nos ajude, nos reforça. E é nóis. É nóis. Beijo, gente. Tchau. Tchau.